Fala pessoal do Sniperfect, beleza? Tem um tempo que eu não trago pra vocês um vlog Mas o que eu vou fazer, ó Hoje, hoje é sexta-feira, eu vou dar um pulinho aqui atrás Pra quem não sabe ainda, né, tem umas pessoas Já que eu tenho um tempo que eu não faço um vlog Tem umas pessoas que não sabem, mas eu me mudei Eu quando cheguei em Portugal, eu tava morando em São João da Madeira Que fica lá em Aveiro, né E agora eu me mudei, eu tô em Matosinhos Que fica aqui no Porto E acontece todo ano, uma vez por ano Uma festa chamada Senhor de Matosinhos Tá? Que dura aí algumas semanas E eu vou mostrar pra vocês Algumas imagens dessa festa É uma festa bacana porque reúnem Vários barraquinhas pela rua Aqui perto numa praça Que vem de várias regiões aqui de Portugal Tem barraquinhas de Santa Maria da Feira Tem barraquinha de Óbidos, entendeu? Que é até uma região que eu quero conhecer de Portugal Que é Óbidos, e tem várias coisas pra você fazer lá Tem muita comida pra você experimentar Tem coisas pra comprar, bebidas pra você experimentar também Entendeu? E tem um parque de diversões Eu vou mostrar pra vocês como é que é Vou dar uma volta por lá hoje, vamos lá, vem comigo São nove... Presta atenção Nove e dez Da noite Olha o tempo Nós estamos aqui na praça A praça é toda enfeitada Por causa da festa, né? Do Senhor dos Matosinhos E... Eu não sei como é que fica no Natal Não vim pra cá no Natal Mas deve ficar parecido, entendeu? Vamos agora entrar na rua Onde tem as barraquinhas, né? Onde ficam as barraquinhas com coisas pra vender Com doce pra comer Com, sei lá, várias coisas pra beber Vamos lá ver A coisa do Brasil O branco do Brasil Onde está tudo? Ah Onde está tudo? Onde está tudo? Isso! Onde está tudo? Onde está tudo? Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri O que eu achei legal é que tem muita variedade de brinquedos pra criança, tem vários tipos de brinquedos e tem muitos que imitam mesmo o dos adultos, que as crianças ficam olhando e querendo brincar. Tem a versão mini. Tá tocando funk. Ignora que tá tocando funk. Dá pra fazer altas gameplays com isso aqui. Agora o que vocês mais vão ver aqui, gente, é barra quente e churros, tem tudo que é canto e são gigantes, não é pra barra quente com aquelas pequenininhas, é lugar tipo restaurante, lotado de gente, todo mundo comendo churros. Agora a gente tá chegando numa parte da festa que não é tão pros pequeninos assim, já é pro pessoal um pouquinho mais adolescente, um pouquinho mais adulto, porque tem as coisas de terror e tem os brinquedos mais altos aqui. Eu falei que era pro pessoal um pouquinho maior de idade? Agora só dou o cuore. E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.